Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cubra vocês com o manto sagrado dele, que ele abençoe você e sua família, que vocês há de realizar todos os sonhos que vocês têm, tá? E Deus dê o livramento pra vocês, sua família, onde quer que vocês estejam. Amém. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Quando a família não ora, né? Então, eu tava vendo aí essa foto aí, né? Dos dois, a Zé de Camargo e a Zilu, né? Feliz, né? Com seus filhos, né? Quando tudo aconteceu, né? Ele estava tão feliz. Se não tivesse tido uma bagaceira pra chamar ele pra morar com ela, porque ela chamou ele pra morar com ela, né? E o erro também da Zilu foi que a Zilu falou assim, é, vamos continuar juntos, mas sem nada, sem compromisso nenhum. E aí, gente, infelizmente, infelizmente, gente, eu tenho pra falar uma coisa pra vocês. Essas tempos atrás, a amante do Petuda disse que o Zezé tinha a vida livre dentro de casa com a Zilu, que ela tinha liberado ele. E liberou mesmo, gente. A Zilu falou, vamos dormir de quarto separado, mas vamos ficar juntos. Aí, ela foi, a amante foi e chamou ele pra morar junto com ela. Aí que deu o problema, né? Então, meio que nessa história aí, dava tempo da Zilu salvar o casamento dela aqui, ter ficado aqui. Ela ficou três anos esperando pra reatar o casamento dela, mas ficou longe nos Estados Unidos, no outro mundo aí, ué. Né? Então, o erro mais foi da nossa amiga Zilu, né, gente? Mas agora não adianta chorar o leito derramado. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, que eles vão terminar juntos. Gente, vai terminar juntos? Gente, eu sou uma pessoa muito sofrida, sabe? Muito sofrida e experiente. Eu sei das coisas, gente. Eu sei de coisa que tem gente de 80, 90 anos, não sabe, né? Eu falo assim, é porque eu convivo muito com gente dessa idade, né? Eu gosto muito do pessoal dessa idade. Igual a Dora tá no meio ali dos idosos, conversando, né? Acho bom até. Então, a gente sabe que elas não têm, assim, muita experiência, igual a gente que tá mais nova, né? É... Então, gente, ela não teve sabedoria pra lidar, gente. Se ela tivesse pegado firme e forte, né? Encarada essa amante naquela época. Se fosse eu, eles não tavam juntos. Não, mas não tavam mesmo. O marido era meu, minha família era minha, aí eu ia mandá-la cascar fora. Sai, sai, né? Agora não adianta, né, gente? Mas o amor dos dois é eterno, né? O amor dos dois é eterno, né? E outra, aí, ó... Gente, família que não ora, sempre entra o demônio na casa e apronta. Vocês veem, os Zezé e Azelú estavam bens, né? Estavam bens, tudo bem, né? Eu falo que eu acompanhava, né? Como eu falo pra vocês que eu era fã dele, né? Eu era... Achava ele que ele era, né? Tudo aquilo que eu achava, mas acabou que a gente viu que não é, né? Mas aí, gente, o que que acontece? É... Não orou. Zilú não orou, porque esse povo mais jovem não ora, viu? Esse povo mais jovem, não é da agora não, desse tempo aí dos Zezé e da Zilú. Esse povo mais jovem, gente, eles não oram, sabe? Eles é assim, ó, deitam no sofá, na cama, pegam o celular, aí eles ficam lá no celular. Quando eles começam a cochilar, tem uns que o celular cai na cara deles ainda, sabe? Tem uns que tá cochilando com o celular assim, ó, e o celular cai na cara deles. Tem que te quebrar o deno da frente, né? Aí, gente, eles não oram, não. Ali, eles pegam o celular, começam a cochilar, cochilar, cochilar. Quando o celular não cai na cara, eles pegam o celular, põem do lado da cama e dormem. Ali, ninguém falou com Deus, ninguém agradeceu Deus pelo dia, pela noite, pelo início, pela comida, por tudo, né? E dorme. Aí, a porta tá aberta, né, gente, pra entrar o pior, né? O inimigo forte, né? Que chega devastando tudo. Forte é Deus. Esse aí é o perdedor. Porque quando Deus entra na história pra destruir o inimigo, destruir o demônio, ele não tem mais jeito, não. Deus, ele faz mesmo o sopro, né, gente? Ele espanta todos esses perigos da vida de uma família, né, gente? A família é abençoada. Quando tem Deus, fala em Deus muito. Eu falo pra vocês porque eu tenho um Deus na minha vida que me ama. Eu sei que ele me ama, né? Eu tô perfeita. Minha família tá perfeita, com saúde, né? Podemos trabalhar, né? Adoro pegar uma casa bagunçada, igual eu pego assim, ó, lixo, só o lixo. Depois eu deixo ela tão arrumadinha, bonita e os meus clientes satisfeitos, né? Então, gente, eu tenho que só agradecer a Deus. Eu não tenho que nem pedir mais nada, né? Então, eu falo, gente, que o diabo, ele entra pra roubar, matar e destruir. Vocês não viram que a Zilô ficou com depressão? Ali era o diabo que ia matar ela. Quer dizer, a depressão, se não for tratada, se não for cuidada, se tiver apoio da família, a pessoa não aguenta não, gente. Tem que ter apoio da família. O depressivo tem que ter apoio da família, viu? E o pior é que nessas horas é que eles não têm mesmo, né? Que eu falo pra vocês, eu já tive depressão, aí quem tomou iniciativa foi eu. Eu fui a primeira a tomar iniciativa, né? Falei, opa, esse trem tá errado. Não queria sair de casa, né? Não queria saber de fazer mais nada, né? Eu falei, levantei, sacudia a poeira e falei, uai, Deus me tirou da cinza pra mim ficar desse jeito? Não, uai, se eu tô com Deus, cada dia que passar, ele vai me ajudar. Ele me prometeu que tem planos para mim, né? Porque quando você confia em Deus, você sonha com ele, sabia? Quando você confia em Deus, tudo dá certo. Algumas coisas dão errado, gente, mas não pode xingar. Ah, quando tem não, gente, a vida também não vai... Tem hora que Deus tá oiando outros, né? Tem hora que ele tá oiando outros, ele pode ficar 24 horas só oiando você, não, né? Pois é, gente, então é isso aí, a família que não orou, né? Aí o diabo entrou e devastou, mas são eternos para sempre, casal Zé e Lu. E tá perto deles voltarem, viu, gente? Tá perto porque o Zé já tá descrente com essa amante bagaceira.